Boa tarde, comunidade Valéria. Hoje chegamos com esse campo e com o campo da Boca do Rio, que vamos lançar daqui a pouco. Chegamos ao sétimo campo do Bora Bahia, meu bairro. Estar presente nos bairros de Salvador é algo que para o Bahia é muito simbólico, porque o Bahia é o seu povo, é a sua torcida. E a gente sabe que aí 80% da nossa população é torcida do Bahia. E a gente tem que estar próximo da nossa população e da nossa torcida. É uma forma que o Bahia encontra, desenvolveu um trabalho social através do esporte, porque o esporte é uma ferramenta importante de inclusão, de socialização, e que a gente tem expertise para fazer. Então, por que não trazer o futebol para as comunidades, trazer o futebol para as crianças, para a gente devolver um pouco daquilo que a gente recebe. Faça o que você tem que fazer o melhor, eu vou jogar o futebol, certo? O monte é o seu melhor. Eu tenho a mesma que nada, eu tenho a mesma que nada mais esse cara. Você agora ajuda, é aquele que você pensa em fazer. Beleza? Agora vir lateralmente, isso, mini botão, lateralmente. Aqui, ó, vai para fora, vai para fora. Meu nome é Bernardo Souza, eu sou professor aqui do Projeto da Valera. Agora, graças a Deus, vai melhorar ainda, agora que agora é Bahia City, né? Para a gente dar atividade para essa garotada. Meu filho de gira aqui, vou movimentar para a gente, vou dobrar atrás, dá um bodeio, isso. Meu nome é Belton França, ex-atleta, futebol. Hoje, inicia o projeto aqui na Valera, com o Bahia nos seus bairros. E é um excelente projeto, que dá oportunidade aos atletas a ter oportunidade de clubes, onde não é visto. O bairro que nós moramos é um pouco discriminado, mas, porém, temos sim talentos aqui no bairro. E hoje, eles têm essa oportunidade. Me chamo Lucas Gabriel. É uma oportunidade boa estar tendo aqui com o Bahia. É ser feliz, jogar o que a gente sabe mais, que é jogar bola. E é isso. Bem, esse projeto Bora Bahia, meu bairro, está totalmente alinhado com os valores da Neo Energia. E aqui estamos na entrega de mais um campo, o Campo de Valéria, onde vamos iniciar, a partir de agora, os trabalhos com essas crianças, ações lúdicas, trabalhando o tema eficiência energética. Trazer também algumas ações do programa de eficiência energética, com a troca de equipamentos, ineficiência por equipamentos mais eficientes. Então, é mais uma conquista nessa parceria. E parabenizar todos os responsáveis pela estruturação do projeto, todos os envolvidos, incluindo a comunidade, que já vinha conduzindo um trabalho similar e agora mais estruturado com apoio do Bora Bahia, meu bairro. Boa tarde, boa tarde. Prazer, satisfação estar aqui. Danilo Júnior, vocês sabem que nós estamos em solo sagrado aqui, né? Durante décadas, ali do outro lado, foi a sede de praia do nosso Porte Com Bahia. Então, a Bahia está voltando para casa hoje, aqui na Boca do Rio, para o nosso sétimo campo, lançamento do sétimo campo do projeto Bora Bahia, meu bairro. É um projeto de inclusão social, Danilo. Porque, como você bem disse, o esporte é um mecanismo de socialização, de inclusão social e de transformação de vidas. Então, volta a filmar pra vocês. Caramba, é um evento difícil. Aproveita bem, rapaziada. Vocês param a bola e fazem o que vai. Boa tarde a todos. Eu me chamo Nilton, sou professor aqui do projeto Bora Bahia no meu bairro. E já tenho um pouco tempo de experiência aqui no bairro em si. E hoje, temos aqui um projeto belíssimo, que é o Bora Bahia no meu bairro, que tem como maior objetivo, tanto a prática do esporte, tanto a prática do projeto social, que é tirar a criança da vulnerabilidade social dos bairros, que tem a criminalidade. E hoje aqui, vamos iniciar isso, que é um projeto de inclusão pra toda a sociedade aqui da Bocaduio, tanto os pais, tanto as mães, que tem vários projetos inseridos no projeto Bora Bahia no meu bairro. Boa tarde, me chamo Thaís Barreto, sou professora aqui do Bora Bahia. É uma iniciativa bastante importante pro bairro da Boca do Rio, até porque são os jovens da região que vai estar aqui sendo assistido. A função aqui mesmo dentro do campo é estar desenvolvendo habilidades, cada uma nas suas particularidades. E é isso, estar tirando mesmo as crianças da rua, trazendo para o esporte. E que bom que o Bahia trouxe essa ideia e estar indo de bairro em bairro fazendo esse trabalho. o Bahia. Caramba, Bic, caramba, Bic!